Eu não sei o que aconteceu, o que houve contigo, qual foi o motivo que você se desviou De repente, você foi se afastando, largou sua cruz, deixou de Jesus e para o mundo voltou Mas amigo, não fique assim como você está, Jesus te espera de braços abertos, só ele é quem pode te ajudar Pode ser, que dentro da igreja alguém te magoou, te deixou abatido, mas não olhe pra isso Somente pra Cristo você deve olhar, Jesus te ama e quer te salvar Vem correndo agora, Cristo está chamando, não perca mais tempo, ele está te esperando Ele é o caminho que conduz ao céu, reconcilie hoje, sejas fiel Você sabe que Jesus está voltando, a trombeta muito em breve estará soando Vem mudar de vida, vem se arrepender, dê um passo para Cristo, ele ama você Mas amigo, não fique assim como você está, Jesus te espera de braços abertos, só ele é quem pode te ajudar Pode ser, que dentro da igreja alguém te magoou, te deixou abatido, mas não olhe pra isso Somente pra Cristo você deve olhar, Jesus te ama e quer te salvar Vem correndo agora, Cristo está chamando, não perca mais tempo, ele está te esperando Ele é o caminho que conduz ao céu, reconcilie hoje, sejas fiel Você sabe que Jesus está voltando, a trombeta muito em breve estará soando Vem mudar de vida, vem se arrepender, dê um passo para Cristo, ele ama você É um passo para Cristo, ele ama você É um passo para Cristo, ele ama você Eu não sei o que acontecer É um passo para Cristo, ele ama você